As pessoas de dentro de casa, pra mim, foram as mais importantes. Porque eles entendiam o que eu estava passando. Pra mim, a empresa foi uma segunda família. Eles realmente, assim, me abraçaram. E foi onde eu tive a força pra poder passar tudo o que eu precisei passar durante nove meses de tratamento. Ter o Cícero ao meu lado é a coisa mais importante na vida pra mim, né? É com ele que eu conto pra tudo, né? Mas nem todo mundo tem um Cícero. Pessoas que se preocupam com você e que demonstram isso. Olha, na verdade, eu não sei exatamente como ela descobriu. Porque eu e a minha irmã fomos as últimas a saber. Então, imagino que ela tenha tido esse resultado e compartilhou com o meu pai. Quando saiu o resultado, nós estávamos na empresa e ela me chamou e falou Ai, pega seu notebook e vamos ali na sala porque eu quero ver o resultado do meu exame. Então, o primeiro momento foi um susto. E era uma coisa totalmente inesperada. E a gente não estava esperando nenhum resultado, assim, positivo. Não era uma preocupação que a gente tinha. Era só um exame de rotina. Então, eu fui pego de surpresa, assim como ela foi também. Um sentimento de impotência, né? Você não tem o que fazer. Eu tinha vontade de pegar a mão, assim, tirar esse Câncer dela pra ela parar de sofrer naquele momento. Eu acho que o apoio é fundamental. Eu me coloco, assim, se eu tivesse um câncer qualquer. Eu gostaria de sentir esse apoio de quem está próximo de mim. Saber que eu não estou sozinho. Eu acho que pra pessoa que recebe, tão grave quanto a doença em si, é se sentir que abandonado em função da doença. Pode ter um amigo, um parente, um irmão. Então, o importante não é ter uma pessoa ou ter a pessoa, mas ter pessoas que se preocupam com você e que demonstram isso. Eu tive pessoas profissionais extremamente capacitadas, mas não só profissionalmente, como seres humanos. As pessoas de dentro de casa, pra mim, foram as mais importantes. Porque eles entendiam o que eu estava passando, né? Embora eu não externalizasse tudo, eles entendiam o que eu estava passando. Pra mim, a empresa foi uma segunda família. Foi uma segunda família. Eles realmente, assim, me abraçaram. E foi onde eu tive a força pra poder passar tudo o que eu precisei passar durante nove meses de tratamento. Ter medo e ficar paralisada com medo não ajuda em nada. O medo, ele existe e ele tem que servir pra te ajudar a superá-lo. Então, eu tenho medo, mas não é o medo que vai salvar a sua vida. Pra mim, o que realmente me salvou a vida, posso dizer, ou me deu uma sobrevida, foi o fato de eu ter descoberto um câncer de mama quando ele ainda era um insito. O diagnóstico precoce, ele fez muita diferença. Por quê? Porque, assim, eu acredito que a célula cancerígena, ela cresça. E eu peguei isso muito no estágio inicial. Então, o protocolo, acredito também que tenha sido baseado nisso. Então, eu não fiz quimioterapia. E essa coisa do diagnóstico precoce, desse cuidado, ele manda muito. Sem dúvida alguma. Uma mensagem que eu gosto de passar é que não é só em outubro que a gente tem que lembrar que todas as mulheres precisam passar por a prevenção. A gente tem que lembrar disso o ano todo. Porque quando você tem um diagnóstico precoce, as chances de cura são muito grandes. E você também pode passar algumas fases do tratamento. E se eu não cuidar da casinha aqui dentro, não vou conseguir fazer as coisas. E muitas vezes a gente esquece disso, né? Por coisas básicas. Se cuidem. Se cuidem. Façam os exames. Sim, procurem. Procurem um médico de confiança, uma instituição de confiança. Porque é um cuidado necessário. A gente não tem que ter medo de descobrir. Porque descobrindo a gente consegue cuidar. Tudo é possível. Tudo é superável. É você acreditar que você tem forças e que tudo vai dar certo. E aí Legenda Adriana Zanotto